Boa noite, boa noite Santa Maria Tudo bem, no dia internacional da mulher do sindicato dos professores da Universidade Federal de Santa Maria Apresenta o show, Santa Maria canta Elis O tributo a Elis marca 50ª edição do projeto Cultura na Sedufism E a praça pública é o palco escolhido para homenagear todas as companheiras que lutam por direitos iguais Assim como aquelas que lutam pelos direitos de todos os trabalhadores Seja na universidade ou em qualquer outro ambiente de trabalho Elis Regina é um ícone de seu tempo que representa todas as mulheres Uma mulher que fez da sua voz um instrumento de luta E com ela consagrou a música bêbado e equilibrista de João Bosco e Adil Branco Como um hino da campanha pela amnistia Para os amantes da arte e de Elis A Sedufism durante o show disponibilizará de vários toques para celular Para baixar as músicas basta o público ativar o bluetooth do seu celular e aceitar os arquivos A satisfação é grande em estarmos aqui mais uma vez apresentando Santa Maria Canta Elis Quero dizer a diretoria da Sedufism que representa muito para nós Essa participação no projeto Cultura na Sedufism Essa iniciativa de promover um show genuinamente santa-mariense Eu quero agradecer a diretoria da Sedufism Professor Rondon de Castro Obrigado pelo convite e parceria Também agradeço a loja La Marli Ao Carlos Cabelereiro A Ed Lemos Que produziram as nossas cantoras E a Bela Festa e Ventos Que com requinte Produziram o palco Danis Regina Carvalho Costa Nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945 E morreu trágica e prematuramente em 19 de janeiro de 2002 Deixando vasta e brilhante obra na nossa música Foi casada primeiramente com o produtor musical Ronaldo Boscoli Com quem teve um filho, João Marcelo Casou-se depois com o pianista César Camargo Mariano Com quem teve dois filhos, Pedro e Maria Rita Ambos cantores Foi considerada por músicos e públicos Como uma das maiores referências vocais do gênero E como uma das maiores cantoras de todos os tempos Da música popular brasileira Notabilizou-se pela uniformidade vocal Primazia técnica E uma afinação a toda prova O registro vocal pode ser classificado como um mezzo-soprano característico Com um fundo levemente metálico E vagamente roubo Seu primeiro contrato aos 16 anos em 1961 Foi com a Rádio Gaúcha Começava ali uma carreira muito exitosa Tanto que hoje, 30 anos após a Elis ter nos deixado Estamos aqui cantando músicas de grande sucesso Este show é uma realização da Sedufism No projeto Cultura na Sedufism Produção e direção de Janu Huberti Música ostrrich Música 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 Lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lê, lê Lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lê, lê, lê Maria, Maria, eu dou uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer um planeta Maria, Maria, eu sou É a glória sua É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lê, lê De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lá rei, lê, lê, lê De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Música Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter escana, sempre Entras no corpo a marca, Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça É preciso ter sonho, sempre Entras na pele essa marca possui a estranha mania De ter fé na vida Lá, rei Lá, rei Lá, rei Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques corais E tenha somente a certeza Dos amigos do vento e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Passando solenes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero esperança de óculos E meu folho de cuca legal Eu quero plantar e colher Com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau, ai, tem que saber Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa plantar meus amigos Sim, o meio do choro É porque eu fui lá Sentindo frio em minha alma Te convidei pra descer Para tua voz me acolam São dois pra lá, dois pra cá Meu coração, traiçoeiro Batia mais o amor Tremia mais que as maracas Descompassados de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume gardênia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo, o fosso brilhante Brincos iguais ao voar E a porta de um tartarante Bandei de um calcanhar E hoje me embriagando De um risco e com o aroma Ouve tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Um falso brilhante, brincos e voz ao volar E eu com muita de um torturante, bombeide, bom, no calcunhar Eu hoje me embriagando, de um whisky com garma Homem da voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá E tá se abandonando a ilusión que havia de coração por ti Deja se abandonando a ilusión que havia de coração por ti Deja se abandonando a ilusión que havia de coração por ti Não venha querer me consolar Que agora não dá mais pé, nem nunca mais vai dar Não tô te levantar Nem levantou pra sair em pé de um bar E agora cadê teu novo amor? Cadê que ele nunca funcionou? Cadê que ele não resolveu? Quá, 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 A hora de voltar E agora eu fico na tua terra Eu vou me apurar Quem cai na chuva só tem que se morar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais pra mim? Pois é quem te viu e quem te vê Quá, quará, quá, quá, quí Quá, quará, quá, quí Quá, quará, quá, quí Quá, quará, quí Todo mundo foi sem primeira A bancada que até desenhadora E eu não pira E ficou sem nada, pediu Ela não quis, não é você Na virada da maré preta Mas que malandro sou eu pra ficar Do do colê de chá se eu não tive colher Vou deitar e rolar A me voltar E eu quero a fita na tua Quanto minha cura Quem cai na chuva só tem que se morar E agora cadê, cadê você? Cadê que eu não vejo mais pra mim? Pois é quem te vê e quem te vê Quá, quará, quá, quí Quá, quá, quí Quá, quará, quí Quá, quá, quí O vento que vem aqui, é o mesmo que venta lá E volta pro Matingueira, Matinga de queimatinga O vento que vem aqui, é o mesmo que venta lá E volta pro Matingueira, Matinga de queimatinga Mas, o malandro sou eu para ficar dando colher de chá Se eu não tiver colher, vou deitar e rolar Nesse projeto queremos além de reverenciar e mostrar Elis, queremos mostrar também os talentos que temos em nossa cidade Geralmente nos shows eu vejo que o pessoal da retaguarda É apresentado no final, e eu quero apresentar agora Esta maravilhosa banda que acompanha as gurias Eu quero, no teclado, Diogo Matos Guitarra, Fabiano Ribeiro Contrabaixo, Daniel Fortes, o dadazinho E na bateria e permissão, Rafael Bisonho Tiang, não fique atrás da porta e venha cantar pra nós Eu sou um amigo meu, meu irmão, meu irmão, meu amigo, meu pai Que é um irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Eu vou estar na bateria, eu vou estar na bateria Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei sobre teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés Só o pé da alma Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Que reclamei Baixinho Dei pra maldizer Do nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar A qualquer preço Te adorando Pela vez Pela vez Pra mostrar Que eu sou tua Até provar Que eu sou tua Que eu sou tua Uh 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 O tempo abrigo, o meu corpo Fazia referência azul Para as noites do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão que envio Com tanta gente que partiu No rabo de foguete E chora a nossa paz E a mãe gentil Choram Maria e Clarice Só o do Brasil Mas tem que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança Não há de ser inutilmente 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 Queremos agradecer Maria Rita nunca aceitou as comparações Ou cobranças Por ser filha de Elis Mas não podemos negar que herdou Alguma coisa da mãe Tudo espontâneo e natural E é da genética Então resumindo as duas são A Elis foi e ela é Maravilhosa cantora Eu vou chamar A nossa primeira participação especial Para cantar uma música Que também foi gravada Por Maria Rita A música de Joyce e Ana Terra Que foi feita Especialmente para as mulheres Então com vocês Paola Matos Um, dois Um, dois Um, dois A roupa seca aos olhos Ah, como essa santa Não se esquece De pedir Pelas mulheres Pelos filhos Pelo pão Depois Sorri meio sem graça E abraça Aquele homem Aquele mundo Que a faz assim feliz E tardezinha Essa menina se namora Se enfeita Se enfeita Se decora Sabe tudo Não faz mal Ah, como essa coisa É tão bonita Ser cantora Ser cantora Ser artista Isso tudo É muito bom E chora Tanto De prazer E de agonia De algum dia Qualquer dia Entender Entender De ser feliz Madrugada Madrugada Essa mulher Faz tanto estrago Tira a roupa Afasta a cama Vira a mesa Seca Seca E agradece E agradece Ao destino Aquilo tudo Que a faz tão infeliz Essa menina Essa mulher Essa senhora Em quem esbarro A toda hora Num espelho Azul É feita de sombra E tanta luz De tanta lama E tanta cruz Que acha tudo Natural Obrigada 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 É de sonho e de pó O destino de um sol Feito meu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Desde pé, hoje não Mas aqui cumpri a sol Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura E funda o bem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura E funda o bem da minha vida O meu pai foi pior Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Desgazei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda E funda o bem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda E funda o bem da minha vida Fabiana Ribeiro Fabiana Ribeiro Me disseram porém Que eu vou receber Pra pedir de Roma, Maria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda E funda o bem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda E funda o bem da minha vida Sou caipira, vira por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina-me na escura e funda E funda o bem da minha vida Agora o braço não é mais um braço perdido no grito de gol E o mãe Agora o braço é uma linha Um traço, um rastro espelhado e brilhante E todas as figuras são assim Desenhos de luz, agrupamentos de pontos De partículas Um quadro de imposto Um processamento de sangue E assim dizem Recontam a vida Agora retiram de mim a cobertura de carne Escorrem todo o sangue Afinam os ossos em filhos luminosos E aí estou Pelo salão Pelas casas Pelas cidades Parecida comigo Um rastro Uma forma nebulosa Feita de luz e sombra Como uma estrela Agora eu sou uma estrela Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas que aprendi nos riscos Quero lhe contar como viver E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor É uma coisa boa E também sei que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio A sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Mas vejo o fim Fim do novembro O cheiro da nova estação Eu sei de tudo Dar vida viva O meu coração Já faz tempo Eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar Seu quadro que vai o ar E agora eu percebi Que apesar de termos feito Tudo, tudo o que fizemos E nós somos os mesmos E vivemos E nós somos os mesmos E vivemos Com os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que é o meu passado E que não vê E o povo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude E a luz Guardado por Deus Portanto, meu verdade E a dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Mas ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos Pais 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 O que que vocês acharam Dessas cantoras? Então mais uma salva de pau pra elas Vou chamar agora A nossa outra participação especial Essa é uma participação especialíssima Porque ela está Em estado de graça Daquele momento Daqui a Menos Um pouquinho mais de um mês A Sarinha chega Com vocês Daiane Diniz Você não sente também Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é o tempo da novo Jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente também Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Vai acontecer O que é o tempo da novo Jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Nunca mais deu praia O que é o tempo da nova mudança em breve Ela falou she's living home E meteu o pé na estrada Like a rolling stone Nunca mais você buscou sua menina Para correr no seu carro Uma loucura A chiclete Sou Nunca mais você saiu a um grupo Reunido Unido em vez Cabelo ao vento Amor e flor Que é do cartaz Um presente A mente O corpo é diferente E o passado É uma roupa Que não nos serve mais Um presente A mente O corpo é diferente E o passado É uma roupa Que não nos serve mais Você não sente também Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é do livro Era novo e jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente também Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é do livro Era novo e jovem Hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Como um boy Boy anda louco Americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird O que se faz? Raven, 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 Raven Blackbird me responde Tudo já ficou pra trás Raven, 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 Raven Ação preto me responde O passado nunca mais Você não sente também Eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer O que é do livro O que é do livro O que é do livro É novo e jovem Hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos rejuvenescer E precisamos rejuvenescer E precisamos rejuvenescer Alô, alô, massinha Aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior pissura Porque é pra cada vez mais A crise tá virando zona Cada um fosse todo mundo na lona E lá se foi a motoria Tem muito rei aí pedindo euforia Porque é porque Tá cada vez mais down to rise society Down 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 to rise society Down 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 to rise society Alô, alô Marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O curo começou a pichar Tem sempre rua e atolada, atolada Tá cada vez mais Down, down, down A society Down, down, down A society Down, down, down Alô, alô Marciano Aqui quem fala é da terra E pra Maria Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais Down, down, down A society Down, down, down A society Gente, cena é outra coisa, entende? Down, down, down A society Down, down, down A society Uh, já dá um simpasse, mas tão Como aqui na mente, não é? A society A society A society Yeah Down, 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 down A society Down, down, down A society A society I Olha já A society Ah, cê-lá-tten Mai, cê-lá-tten O que é isso? É o pau, é a pena, é o fim do caminho É o resto de tudo, é o campo sozinho É o campo de vidro, é a vida, é o som É a noite, é a morte, é o azão, azão É a peraba do campo, é o nó da madeira Tá em garganta, é a madeira, é a madeira É a madeira de ferro, é a madeira de ferro É o mistério profundo, é o queira ou nem quer É o vento, é o vento, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, é a estrada, é a colheira É a chuva, é a chuveira, é a conversa que vira Das águas de mar, é o fim da criseira É o pé, é o sol, é a mar, é a estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É o regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um fogo sozinho É o estrepo, é o frego, é uma pauta, é um ponte É o bolo pingando, é uma pauta, é um ponte É um peixe, é um ché, é uma pauta brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, que cheia a zona externa É o projeto da casa, é o corpo na cama É o pago emissado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um chá, é uma rama É o resto de mato na luz da manhã São as águas do mar se puxando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pão É João, é José, é um espinho na mão É um corte no pé São as águas do mar se puxando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra até o fim do caminho É um rosto de todo, é um ponte sozinho É um passo, é uma ponte, é um chá, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre até o fim do caminho São as águas do mar se puxando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, é pedra até o fim do caminho São as águas do mar se puxando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, é pedra até o fim do caminho São as águas do mar se puxando o verão É promessa de vida no teu coração Pau, é pedra até o fim do caminho São as águas do mar se puxando o verão É promessa de vida no teu coração Gostaria de fazer um agradecimento especial A você, Ed Que nos transformou nessas maravilhas Muito obrigada pela gentileza Pelo talento e pelo parinho Que que fizeste a nossa produção Muito obrigada A gente quer aproveitar esse momento E agradecer imensamente algumas pessoas Algumas instituições Que viabilizaram que a gente trouxesse esse show até vocês Na Praça Pública de Santa Maria Um show que desde 2009 2010, desculpa A gente vem apresentando no teatro E que a gente sabia que um momento glorioso Seria poder trazer até aqui A todos vocês ao ar livre e sentado nas suas cadeiras Então o nosso muito obrigado A CEDUFISM Pela qual a gente pede uma salva de palmas Pela iniciativa Por acreditar na cultura de Santa Maria E por acreditar que a gente merecia Estar nesse palco Mostrar esse espetáculo pra vocês Nosso muito obrigado também As lojas La Marli A primeira loja que atende ao nosso pedido E produziu Com esses figurinos maravilhosos Que a gente tem a possibilidade de mostrar a vocês Muito obrigada, Marli Carlos Cabelereiro Que é a Ed que nos matou Sem isso A gente não estaria aqui Nesse show Bem isso Muito, muito, muito Obrigada Muito obrigada, gente Obrigada, Marli Os sonhos mais lindos Sonhei De quem eras mil um castelo E no teu olhar De emoção Com sofrer que dão mil ventunhas O teu corpo é luz Certo O rima divino Cheio de esboa Teu sorriso prende E na brilha Não confesso És fascinação Amor Os sonhos mais lindos Sonhei De quem eras mil um castelo E no teu olhar Com tudo de emoção Com sofrer que dão mil ventunhas E no teu olhar O teu corpo é luz Sedução O rima divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende E na brilha Então peste, és fascinação Amor Dig半拍 de Dig半拍 de Dig半拍 Teu sorriso grande, inebria, entondece És fascinação, amor Teu sorriso grande, inebria, entondece És fascinação, amor És fascinação, amor És fascinação, amor E aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mais vale um vitóis voando Se eu esteja aqui na lua, não estaria trabalhando Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferro Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre ganhando Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar E aí pessoal, como estão gostando do show? Então gostaria de chamar aqui para falar Professor, presidente da Sedufsme Professor Rondon de Castro Não se preocupe, eu não vou cantar nada Só vem aqui, na verdade Eu devo O microfone, quem fala com a mão A diretoria da Seducan Ela só tem a agradecer Em especial a presença de todas as guerreiras que estão aqui hoje Esse show que foi feito para elas Graças a produção do Janot E essas maravilhosas vidas Todas elas até, a que vem por aí Só temos a dizer uma coisa Nós da diretoria da Seducan Além de agradecer a TV Câmara TV Santa Maria Programa Brits da TV Da TV Campos Da Universidade Federal de Santa Maria Nós só temos que agradecer Que pensar Que todo sindicato tem um objetivo O objetivo de Trazer às ruas O anseio da população Do povo E ao ver Toda essa população aqui Que é uma coisa emocionante Vocês não podem ter ideia de ter umas duas mil pessoas Num show desse É muito maravilhoso isso Isso só mostra que a Seducan Acertou mais uma vez E assim como No tempo em que essas músicas cantadas aqui Foram compostas Em que se lutava contra uma ditadura militar Contra a opressão A Seducan agora Inaugura também uma fase de retorno às ruas De voltar a discutir política Discutir na rua Contra uma tirania Contra um governo que está Massacrando a universidade pública Com privatização Privatizando o hospital público Acabando Precarizando a carreira docente Comprometendo o futuro do nosso país Então nesse caso Que esse show Além de suas letras maravilhosas Que foram cantadas Sirva de reflexão também Para o futuro do nosso país O futuro do nosso país Está na educação de todos E um governo que não Respeita a educação E o ensino público gratuito Referencialmente Socialmente se referenciado Ele deve Enfrentar o povo na rua E é na rua que nós estamos Muito obrigado a todos Agradeço muito a vocês E na próxima vez Estaremos juntos de novo Obrigado Muito obrigado professor Para nós uma satisfação Estarmos aqui com essas meninas Com essa banda maravilhosa Nesse palco Na Praça de Santa Maria Muito obrigado Então Vamos chamar agora Mais duas Para completar cinco Daiane Diniz E Paola Matos Vamos lá Acompanhando as meninas Convidamos todas as mulheres Que estão de parabéns Hoje Para cantar essa música Com a gente Madalena O meu peito percebeu Que o mar É uma gota Com o pará O meu peito percebeu É uma gota Quando o nosso amor Desperta Logo o sol Se desespera E se esconde Lá na cela Oh, Madalena O que é meu Se divide Nem tão pouco Se admite Nem do nosso amor Donde É a lua, sua pesca é no palpite E o nosso ou desiste, o nosso troco, alegre ou triste A balena, o meu peito percebeu E o mar, é uma gota, o parado é o tanto Fim do céu, quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera e se esconde lá na serra E o mar, é uma gota, o meu não se divide Nem tão pouco se admite, vem do nosso amor no fim A lua, sua pesca é no palpite E o nosso amor existe O forte é o fraco, alegre ou triste O Madá, o Madá Lê, o Madá Lê 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 Oh, Madalê Oh, Madalê Oh, Madalê Lê 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 La Oh, Madalê Oh, Madalê Lê 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 Na Eu tenho a regular Quero ouvir forte A terra da vida, o que meu não se divide Nem tão pouco se admite, quem do nosso amor duvide A terra da vida, o que meu não se divide E o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste Oh, oh, oh Obrigado Gisele Guimarães, Débora Rosa, Tiana Itambara, Daiane Diniz e Paola Matos Diogo Matos, Fabiano Ribeiro, Dadazinho, Rafael Bisonho Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela presença de vocês Um abraço a todos Um abraço a todos Obrigado E o seu Godoy Quem quiser autógrafo das meninas, lá no Moinho Bar e Petiscaria Todo mundo pra lá agora E o seu Godoy Bar e Petiscaria Maria Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra Qualquer no planeta Maria Maria é o som, é a glória sua, é a dose mais forte e lenta De uma gente que não se divide, uma coisa que nos alerta Apenas aguenta La rei, la rei, la rei, la rei, la rei, la rei Perdi uma gente que ri quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ser vela vida La rei, 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 lei, lei Lá-Rê, lá-Rê, lá-Rê Nê, né Lá-Lá ... Aplausos Aplausos